E aí galera do YouTube, beleza? A Rude trazendo mais um vídeo aí, Fantasy Status, um gameplay aí desse monstro aqui, que ele só vem no Emergência, e é sempre bom você jogar com ele pra quem quer ganhar level, você usa o itemzinho pra dobrar o level lá, entra pra jogar aqui, sempre entra pra jogar com bastante gente, tá? Porque é difícil matar ele, e eu tô jogando no Hard, é mais difícil ainda, então dá uma olhadinha aí, curte o vídeo, beleza? Fui! Ah, mais uma coisa, faz tempo que eu não jogo esse jogo, eu entrei pra jogar, tava todo perdido, como é que eu equipava minha espada, minhas armas, vixi? Fiquei mó tempão aí, tentando descobrir como é que eu colocava a arma, meu, pelo amor de Deus, olha aí, isso não faz nem muito tempo que eu parei de jogar esse jogo, hein, só tem uns quase um ano aí, beleza? Então eu fui! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!